E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Terça-feira com frente fria passando também áreas pré-frontais e instabilidades por todo o estado de São Paulo com chuva a qualquer momento. A chuva é mais forte em alguns lugares também do litoral durante o dia. E a chuva vai e vem permite períodos de melhoria e aquecimento menor do que ontem, 26 graus de máxima, mas na capital e no interior continua mais quente. O interior ainda com 30, 32 graus em várias cidades, capital com 29 graus. Tempo instável nos próximos dias. Muita variação nas condições do tempo. Períodos de melhoria, ventos fortes, rajadas de até 80 km horários pelo estado e chuvas que poderão ser fortes a qualquer momento, principalmente de hoje para amanhã. E entre São Paulo e o Rio de Janeiro, Minas Gerais também. Um abraço a todos. O homem do tempo.